Música É índio gigante que você quer? Aqui tem É frango gigante que você quer? Aqui tem É ovo então? Bora lá, falar com o Ceará Aê Ceará Esse daqui, esse daqui ele é 1,18m Esse aqui é maior E é pesado Esse frango é pesado, está vendo a crista dele como é diferente Ah, é diferente, entendi Olha, a crista que eu falei é isso aqui Isso aqui, está vendo como é diferente Que tem 16 Tem um mês, fez um mês agora Fez um mês agora, eles são grandes mesmo São grandes, olha as coisas aí Olha o tamanho deles O Ceará, o senhor está usando em chocadeira ou está deixando para as galinhas enxocar mesmo? Não, eu estou enxocadeira Esse tem uns 15 dias só Só isso aqui, 120 pau Aí eu vacino os pequenos e as galinhas Dois aqui, dois desses daqui que é nasa Eu consegui vacinar tudo Vacina quando nasce assim Aí com 40 dias você vacina de novo De novo Aí depois de 4 meses você vacina Aí pronto Aí só no outro ano Aí só no outro ano Aqui, olha Quer comprar um frango desse tamanho Aqui, Ceará Tem quase um metro Tem quase um metro Eu não me vi ele não Mas eu estou achando Olha o comprimento dele aqui Não tem 7 meses Não tem 7 meses Olha o tamanho Olha aí Ceará Ele vai fazer 7 meses agora dia 22 7 meses dia 22 Tá aí Quer fazer negócio Vem que agora o Ceará Olha o tanto que ele tem aqui Para fazer negócio com você Olha o tanto Olha o tanto Olha o tanto Muito louco Olha Oh Estou meio preocupado Essa daqui, ó Certo Ô Ceara, e o resto, tudo nasceu aqui Nasceu aqui Depois você consegue pegar ele Para nós mostrar para o pessoal, Ceara O galo, o pai de todos Oh, ainda tem um monte aí, Ceara Ó, esse daqui A maioria dele é cristabola Cristabola quer dizer o que? É que ele, assim, a crista dele é diferente Entendeu? Aqui tem 16 Tem um mês, fez um mês agora Fez um mês agora, eles são grandes mesmo São grandes, olha as coisas aí Olha o tamanho deles Aí tem esses daqui, ó Esses daqui são mais novos Esses são mais novos Ô Ceara, o senhor está usando enxocadeira ou está deixando para as galinhas enxocar mesmo? Estou enxocadeira, morreu um Na enxocadeira ele nasceu com as perninhas para trás Humm Aí esses daqui foram os primeiros, né Esses tem uns 15 dias só Aí nasceu outro aí, eu fui colocando aí Mas esse daqui, ó Esse daqui tem um mês, fez um mês agora Humm É um galo em cima Aí, Ceara Esse daqui, ele é um metro e dezoito Tem um metro e dezoito Tem um metro e dezoito E tem quanto? Tem, sabe da idade dele ou não? Eu não sei porque esse daqui eu comprei do menino Só que ele é novo, ele não é velho Não é velho não Pesado, Ceara? É pesado Ó, é a cristabola que eu falei, é isso aqui, ó É isso aqui, ó Ah, tá Está vendo como é diferente? Não Olha Agora eu vou mostrar um bonito aí, ó Vou pegar um aqui para você ver Vou tirar um daqui de dentro aqui Tem um pai Agora esse daqui, velho Vou falar para você, trata igual uma criança O colega meu virou uma foto e me mandou para o cara no Paraná Olha o tamanho desse aqui, Ceara Esse daqui, esse daqui tem... Vai fazer 100 vezes Ô louco, olha o tamanho desse aqui Olha o pai dele aqui, ó Esse é o pai de todos É o pai desses aí todos Esse daqui é o que é doente Parece que morre esse frango É, ele é maior do que o outro Esse aqui é maior É maior também Bem maior mesmo Olha o tamanho das patas dele Ó E é pesado, esse frango é pesado Está vendo a crista dele como é diferente Ah, é diferente, entendi Ó, esse frango, ele deu um tipo que nem uma pneumonia Esse frango caiu, cara Caiu, caiu sem se levantar mesmo É Aí eu comecei a dar remédio para ele Aí eu mostrei a foto do criador lá do Paraná Ele foi ensinar o remédio Eu comecei a dar, né Aí ele foi coisando, era banana, não vi Que era ovo cozido Conseguiu recuperar ele? Consegui Consegui recuperar Aí Eu consegui recuperar ele O cara até falou para mim Ele falou Olha Se você conseguir recuperar, velho Você está de parabéns Porque o seu frango é bonito É bonito? Ele falou E é grande É grande, tem um rabo bonito Tem Homem, esse frango estava sem pena Estou falando para você Esse frango estava morto Quase morto Eu falei Não vou recuperar Deu uma infecção dentro do ouvido dele E eu comecei a tratar E você sabe por que ele pegou isso daí? Rapaz, isso é o tempo É o tempo É o tempo Isso aí é igual a gente, sabe? É quente, frio Aí eu fiz essa casinha aqui Falei Não, vou deixar ele aqui dentro Vou tratar dele Não vou deixar ele nem sair Eu nem pus ele com as galinhas ainda Porque Depois que ele melhorou É Depois é que eu vou fazer inseminação Ah, vai fazer inseminação? Será? E como é que funciona esse negócio de inseminação? Rapaz, inseminação assim Você pega um papel alumínio E você dobra ele, né? Certo Aí você agacha ele E fica passando a mão assim Nas coxas dele aqui, ó Você fica fazendo assim Aí ele vai Ejacula no... Já Aí você só pega a seringa E pega as galinhas E... Olha, ele injeta nas galinhas Injeta nas galinhas Você injetou uma vez É cinco dias Não precisa mais você É que o galo vai direto, né? Vai, vai, é Ele vai direto É, mas ele não Ele e você fazendo inseminação Até cinco dias o ovo está galado Olha, que bom Ô, Ceará, e você tem ovo aí? Tem Vamos mostrar para o pessoal? Vamos Dá para deixar junto, né? Ceará, se eles brigam Não dá Aquele lá Aquele lá eu vou falar para você Ele é... Ele vem em cima até de mim, cara Ah, é? Olha Olha Ele não é de mim Ceará Rapaz, o mínimo de quê? Cinco minutos? Cinco minutos É que é assim Eu dou quatro tipos de cenoura ralada Com a vitamina, né? Aí eu dou primeiramente o milho Aí eu dou a cenoura E depois vem a ração de cavalo É de peixe É de crescimento Olha E quantas vezes por dia, Ceará, o senhor faz isso? Duas vezes Duas vezes De manhãzinho e tardezinho Tardezinho Nossa, Ceará, está muito bonito aqui E Número de galinhas assim, o senhor tem? Quantas tem aqui? Olha, galinha mesmo só tem oito Oito E frango? Eu não contei, mas tem bastante Tem bastante Eu estou para te falar que tem mais de cinquenta aqui, eu acho Tem? Deve ter Porque é muito Contar uns pintinhos ainda São vinte e oito Que é os franguinhos Tem Que dele, tirei quatro De vinte e oito até vinte e quatro Tem mais de cinquenta Tem mais de cinquenta Tem pé de oitenta galinhas Olha aí Vamos ver os ovos lá E estão botando ainda aqueles ovinhos azul? Não, o azul tem uma só Uma só, né? Olha aí, que tança Só isso aqui, cento e vinte e pau É que é Vacina para eles É Aí eu vacino os pequenos e as galinhas É Um frasco desse aí, Ceará Você consegue vacinar quantos? Olha Esses dois aqui Dois desses aqui que é na asa Eu consegui vacinar tudo Tudo? Olha, bom E da água também, né? Porque da água eu peguei quatro Da água é esse azulzinho É? E será? Quantas vezes O senhor tem que fazer isso assim? Na vida deles, vai? Eu vacinei agora dia vinte e nove Certo Quando for daqui a quarenta dias Eu volto a vacinar tudo de novo Com a mesma vacina que o senhor viu? Com a mesma vacina Ah Com o tempo Com quatro meses Eu repito a dose aí pronto Aí pronto Aí só no outro ano Aí só no outro ano Olha a boa Então você vacina duas vezes cada um por ano? Três vezes Três vezes por ano É Porque você vacina com Vacina quando nasce assim Aí com quarenta dias você vacina de novo De novo Aí depois de quatro meses você vacina aí pronto Aí só no outro ano Aí só no outro ano Repete essas quatro Essas três doses de novo? Não Aí só bastante Só duas Só duas Só duas Porque aí você dá uma com quatro Mas aí você dá outra já não Já não afeta Olha a senhora E o senhor está mandando bem na criação mesmo Mandando Eu vou falar para você Eu acertei agora Acertou né? Boa Tanto no tratamento Tanto no tratamento Tinha assim O soro que eu dou O soro do leite Aham Depois que eu comecei Daí que eu falei com você né? Falou Foi da última vez que a gente veio aqui Não deu mais problema nenhum né Olha aí Que bom Eu mais E aí eu E bebe bem Ó Essas daqui mesmo Eles só me podem dar quando é novinho Ah Quando é novinho é muito forte Nada Ah tá Aí quando ele está desse tamanho Aqui eu começo a dar Aí começa a dar Eu me dito que eles bebem um dovinho De manhã até duas horas da tarde Quando é de tarde eu venho Coloco de novo Olha que bom o senhor Ah Então acertou nessa medida aí mesmo né? Eu acertei Não vou falar para você Eu não tive mais prejuízo de dizer assim Ah caiu das pernas ou morreu É difícil agora Tá ótimo Antes eu estava Estava aí eu lembro Lembro Agora eles estão firmes e bonitos Tá E será os ovos estão onde? Vamos ver Mostrar os ovos para o pessoal Você vê ó Tem um Ó Que beleza Esses ovos pequenos Se você ver o tamanho da galinha Você não acredita É Cara uma galinha desse tamanho Bota um ovinho desse Meu E olha o tamanho dos ovos É Tem três Olha aí E essa Essas daqui que é Dessa galinha que eu comprei né Mais pequena Ah tá Aquelas outras matrizes grandes lá Você não tem mais Ceará Eram três Não dá uma três eu tenho Que é essa daqui Essa Essa daqui Aham Essa outra aqui ó O tamanho Tá trocando de pena É Olha aí Tem mais outra aqui ó Essa daqui ó Olha que mansinha Ceará É mansinha ela Estão trocando de pena Ah estão trocando Essa daqui é a vitamina que eu coloco na reação Opa Essa é a vitamina Qual é a porcentagem que o senhor coloca Ceará Ó Isso aqui Na faixa de cinco quilos Eu coloco uma colher dessa De cinco quilos de ração Uma colher dessa É Isso E a vitamina de cavalo Aí a vitamina de cavalo Qual a porcentagem que o senhor coloca Essa daqui É É uma Uma caixinha dessa Isso Coloca aí misturado Não essa daqui eu dou assim Eu dou milho Aí depois eu dou ela Hoje de tarde eu dou ela Ah tá E o senhor não mistura ela com nada Ela sozinha Sozinha Aí vamos Oi tá Quando é amanhã Aí vai ser essa de peixe Ah Que é essa daí Que é essa daqui Que dá pura também Pura Aí Aí essa daqui é a de cimento Essa daqui é a de cimento Essa daqui é uma vitamina Que Pegou pela internet Pegou na internet É Colega meu comprou Ele queria também Aí ele foi e trouxe um E qual a porcentagem que o senhor coloca Essa daqui é bem menos Bem menos É E o senhor mistura junto com essa outra aí Com essa daqui Com a ração E aí dá tanto pro adulto Quanto pros franguinhos Os pequenos é Os pequenos Boa senhora Olha Aqui é o milho Aqui é o milho Aqui é de cimento Aqui é de peixe Aqui é de cavalo E a cenoura ralada tá ali Aí eu já coloco também Olha E agora de manhã Está tudo te esperando aqui Rapaz Olha o tamanho da cimento Esse daqui eu fiquei Apaixonado por ele Rapaz Se eu tivesse um Um lugar pra criar ele Levar lá São tudo parecido Olha Tudo grande Olha o outro lá É Entendeu Aquele lá Esse aqui são os maiores Né senhor É É os maiores E outro Ele ainda cresce ainda Cresce ainda Cresce ainda Já tá na hora de eu separar Porque você dando mais tempo pra eles Ele forma mais de Mais lento Não é tão rápido Ele não cresce tão rápido É E outra Eles aí Se você deixar Eles vão poder já abaixar Nas galinhas É muito novo Entendeu Então é melhor você deixar ele Formar mais pra É isso Deixar ele crescer mais Crescer mais Isso Boa senhora E aí A cenoura O senhor ainda dá agora de manhã ou não De manhã é só o milho Não dou A cenoura dou Olha E o senhor que rala tudo a cenoura É ralada É Põe uma colher Deixa eu tirar eles aí Sai daí rapaz Tem que fugir Não tem jeito Tem que fugir Tem que fugir E eles gostam hein Sei lá Gostam A cenoura então serve Para todos Não tem idade não Não tem idade não Olha o ninho aqui Olha o tamanho Olha o tamanho Ela está caçando Para botar já Já Olha Ela está cercando ali Olha que barato Ela é pistabola É mesmo É Ela é igualzinho O cara Olha Não tem idade não Ela é isso Ela é assim Põe o�� Eu estou